acabou de falar. A deputada federal Iandra Moura do União Brasil lança hoje sexta-feira o projeto Novos Caminhos para a Cidade de Aracaju. O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, foi convidado, estará presente no evento. Quem está lá agora, onde vai acontecer uma entrevista coletiva com a ACM Neto e com a deputada Iandra, é a repórter Luciana Góes, que vai falar ao vivo Novos Caminhos para a Cidade de Aracaju. Pois não, Luciana? Olá, novamente, Fábio, para todos também. Exatamente, estamos aqui no hotel, em frente ao Horda de Atalai, onde vai acontecer essa coletiva de imprensa daqui a pouquinho. Pelas informações que nós recebemos, a Iandra já teria ido a caminho do ACM lá no aeroporto para vir para cá, para o hotel. E olha, esse projeto busca trazer inovações para a capital sergipana. O objetivo é ouvir a população que também propôs, não só aqui na capital, mas também no interior do estado. Claro que todos os detalhes a gente vai acompanhar aqui durante a coletiva e como você falou, né, Fábio? Esse aqui é um projeto do União Brasil, que vem através dele do ACM Neto, que ele é presidente do Instituto Índigo, que fala sobre gestão pública, gestão de qualidade e cidades inteligentes. Um dos pontos chaves aqui do evento é em relação à mobilidade urbana. A gente sabe que este tem sido um tema bastante discutido nos últimos tempos e será também abordado e foco desse projeto. Como falei anteriormente, a cidade inteligente que busca ouvir a população e também propor novas ideias. Mas a gente conta tudo ao longo da nossa programação e nossos telejornais. Amanhã também abordaremos no Balanço Geral. É com você, viu, Fábio? Ok, Luciana, que está ao vivo e você vai acompanhar. Obrigado, Luciana. Você vai acompanhar toda a programação, inclusive a fala do ex-prefeito ACM Neto aqui na TV Atalaia.